Na verdade, estava tentando resolver as coisas da melhor maneira. Sem nem levar a público, né? Sem nem levar a público, pelo contrário. De repente, eu entro aqui, a gente vai trabalhar um negócio direito. O meu presidente é vice, pá. E fazer a coisa evoluir. Só que, irmão, o medo de perder a mamata é grande. Ligou chorando lá para o meu irmão. Vou perder tudo! É isso aí, irmão. A verdade verdadeira é essa. Que, talvez, não tem que ter... Arrumar muito bom de emprego mesmo. Já é casada, já é casada. O marido é trabalho e outras coisas. Vai arrumar outro emprego, pô. Se for por causa disso, esse é o medo? Não existe estabilidade. Então, o problema é esse. Ela está com medo de perder o ganha-pão dela. É isso. É só isso. Você vai falar que ela gosta de federação, que ela gosta de fazer campeonato, gosta de porra nenhuma. Ela não conhece. Está se mostrando agora em campeonato. Ah, eu queria o meu irmão botou lá. Um exemplo, sei lá, de quê. Ela na beira do tatame. Porra. Isso é engraçado, porra. Você está entendendo ela, irmão? Sim. Então, é isso, pô. Porra. Se ela fizesse realmente um negócio bom, o jiu-jitsu aqui no Rio de Janeiro estava... Estava grande. Porra, o Rio de Janeiro merecia um circuito de jiu-jitsu no verão, meu irmão. Um turista vim aqui ver uma competição de jiu-jitsu num lugar foda. Sei lá, num maracanãzinho da vida. Meu irmão, isso é tudo. Tinha que estar no circuito de turismo do Rio de Janeiro. Você tem noção? Porra. Eu fui a Bangkok. Tive que ver uma luta de Muay Thai, meu irmão. Porra, vou no Lumpinin. Você sabe que aquilo faz parte do roteiro de quem é turista e de quem está lá visitando. Lógico, porra. Você vai em Orlando, você vai em qualquer lugar. Você quer ver um jogo de basquete. Todo mundo vai lá, viu? Porra. O esporte do Rio de Janeiro é o jiu-jitsu, irmão. Eu vou no Rio de Janeiro e quero ver uma competição de jiu-jitsu. Isso tinha que existir, bro. Isso tinha que dar um upgrade na modalidade absurda. Aquila nunca nem fez campeonato, cara. Ela fez dois campeonatos. Foi dois a um. Gigante. Foi a primeira vez uma mulher que fez um campeonato. Nunca tinha feito um campeonato na vida. Porra, trouxe o bochecho e o Roger para lutar uma luta, porra. Que até hoje as pessoas falam. Vimos ontem, né, Alfredo? A gente ficou aqui assistindo. Pode tu vir? Isso aí, meu irmão, é o empreendedorismo dela. E ainda foi sacaneada nisso aí. Por quê? Porque as meninas bloquearam um patrocínio que ela tinha de 200 mil reais para poder ajudar o campeonato. Ah, o Grace Pro? É, brother. Ela saiu lá da casa dela, foi lá falar com os caras que meu pai não era presidente. Mentindo ainda. Caralho. Estou te falando, porra. Foi lá para poder me bloquear. E depois que meu pai foi e assinou, já estava tarde para pegar o patrocínio. Então o dinheiro saiu todo do bolso dela. 100% pago por ela. E uma porra, um dinheiro que é para ajudar para pagar os atletas. Para não ter prejuízo. A visão dela não é essa. A visão dela foi, porra, o Roger tinha dado aquela... Quase perdido para o bochecho, aquele empate. Sim, empatou. E, porra, ela não parou. Empatou o cacete. Ele vai pegar ele agora. Entendeu? Foi por isso que ela fez o campeonato. Entendeu? Fez um campeonato do cacete. Todos os campeonatos tinham probleminha. E para o teu primeiro campeonato, meu irmão, para os problemas que ela teve, foi nenhum. Então, porra, como é que eu não vou votar em uma pessoa dessa? Como é que eu não vou tentar encaixar uma pessoa dessa para o jiu-jitsu? Sim. Entendo. Tem outra pessoa que faça isso? Não tem? Não sei. Acho que tem que botar para ver, meu irmão. Tem que botar para ver, meu irmão. Tem que botar para tocar para frente o negócio. E foda-se. Sim. Seja o que Deus quiser. É isso aí. Vamos ver o que o pessoal do jiu-jitsu quer. Esse é o principal ponto. É isso que eu quero. O que o pessoal do jiu-jitsu quer? Isso. Você quer uma federação que o árbitro-chefe está ameaçando os outros? Metendo a porrada nos outros? Você tem o marido da Hanna, o Vitor, ameaçou o coroa de meter a porrada nele também? Pô, mas não é o perfil dele, não. Irmão, está na guerra no momento, irmão. Não é esse perfil. Mas ameaçou o cara. O cara estava na queixa dele lá na delegacia. O Vitor Terra? Vitor Terra. Ele vai receber uma paradinha lá que ameaçou o cara. Pô, o Vitor é... Isso que eu vi. É, não sei, cara. Bicho. Não parece, não. Ele é um cara... Eu não tenho nenhum problema com o Vitor. Não tenho problema com ninguém deles ali. Mas só o que acontece. Muitas vezes você faz coisas... Por mais que seja gente boa, você faz coisas erradas. Erros. As pessoas não erram, como a gente falou antes? Erro. Todo mundo erra. Então, é isso aí. Não estou botando a mão no fogo, não. Não, eu estou te mostrando. O cara é gente boa. Eu gosto dele também. Pô, trata muito bem. Trato ele muito bem. Mas quando você está com certos problemas, às vezes, quando você comete os erros. E esse foi um dos erros dele. Cometemos. O que falaram lá. Entendeu? O que me diz é... O cara já prestou queixa. Ele vai receber a intimação por agora. Ele vai descobrir até por isso. O que ele vai receber a intimação lá? Porra. A parada está quente. Você entendeu? Então, porra. Eu ameaçei alguém alguma vez? Ninguém. Aqui era ameaçou alguém? Não precisa ameaçar. Não preciso ligar. Porque a gente não está com medo. Se a gente ganhar, a gente ganhou. Se a gente não ganha, não foda-se. A gente quer o melhor para o jiu-jitsu. Se a gente não ganhar, foi burrice dos caras que votaram nos outros, que não estão vendo o processo de crescimento do jiu-jitsu. Ao contrário dos outros. Se você quer ver o regresso do jiu-jitsu, mantém quem está agora. Vai continuar a mesma coisa que você teve. Sempre esteve lutando. Se você quer um negócio novo, quer um negócio que cresça, que seja melhor para você, eu defendo aquilo a 100% do seu. Nesse ponto aí. Você falou aí de Roger e o Checha e tal, veio na minha cabeça aqui, cara. Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa para que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada. Beleza? Abraço. Abraço.